O Colégio Adventista de Gurubi esteve neste sábado na Igreja do Jardim Sevilha, promovendo o Sábado da Educação. Nessa ação, os funcionários dirigem a programação do dia e mostram as ações que são feitas pela educação adventista. Deus nos incluiu com uma responsabilidade muito grande. Assim como Deus instruiu a família, a igreja e a escola, estamos aqui no Sábado da Educação, promovendo o direcionamento espiritual dos nossos alunos, juntos com a igreja, para salvar as nossas crianças. Hoje estamos apresentando aos pais os projetos que são executados na escola, como a Bíblia, a Moral, para podermos resgatar e direcionar os nossos filhos. A CIDADE NO BRASIL